Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando a vocês como colocar papel e parede no fundo do solocute aí, é fácil e rápido, o solocute é assim pessoal, só mostrando a vocês aqui, beleza pessoal, primeiramente, vocês vão entrar no Google, 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 aqui pessoal, vocês digitam o Starlist, e cliquem aqui no primeiro, parece que eu tenho, Starlist, implementos Firefox, beleza pessoal, e cliquem em, adicionar ao Firefox, para não atrasar muito, eu não vou adicionar o meu que eu já tenho, e depois que vocês tiverem instalado no seu Firefox, vocês escrevem aqui, Starlist, temas, ou melhor, depois que vocês tiverem instalado já, em vocês, esse aqui, ó, botão direito, ó, botão direito, e procurar a estilo para, este set, E aí terminou o kit de vocês aí pessoal É fácil novamente pessoal, botão direito e clicar aqui, eu vou escolher do Milan aqui Aí, depois vocês vão clicar aqui, snow, show post, e seleciona todo esse código e copia Aí, vocês vêm aqui ó, no último está listo aqui, cliquem, e aqui ó, gerenciar, estilos Já tem esse aqui né, vou desinstalar pra vocês verem pessoal, e aqui ó, escrever novo estilo, coloca qualquer nome aí, e aqui vocês colam o código que vocês copiaram lá no site, e salva, vamos ver a diferença aqui pessoal ó, é isso, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima pessoal. E aí